Olá, meus queridos! Estou muito feliz pelo fato de você ter chegado a esse vídeo, pelo fato de você estar vinculando essa minha fala ao e-book 8 motivos para você consumir apenas água alcalina ionizada. Ou você que recebeu o e-book pelo WhatsApp, agora então está acessando o vídeo para ampliar conhecimentos, para saber mais sobre água. É isso mesmo, muita gente faz contato comigo, muita gente manda e-mail, muita gente manda WhatsApp perguntando, Pimentel, eu quero saber mais, eu quero me informar mais sobre a questão da água, que é a segunda coisa mais importante na nossa vida depois do ar. E a partir desse universo de perguntas, desse universo de questionamentos, a gente atentou para o fato e atentou para saber quais seriam esses 8 motivos para que uma pessoa consuma na sua vida apenas água alcalina ionizada. Porque tem gente que mistura, toma uma, toma outra, né? Mas você vai ver, então, no decorrer desse vídeo, esses motivos como são sérios, esses motivos como são importantes e até urgentes para a nossa vida, porque a água, como eu dizia, meus queridos, é o segundo elemento mais importante na nossa saúde, o hábito da gente consumir, então, a água alcalina ionizada, e vejam que eu não estou falando aqui apenas de água alcalina, água alcalina ionizada, que também é chamada de água Kangen, também é chamada de água primordial, vários nomes, essa água de qualidade, essa água que havia quando o nosso planeta começou, vários nomes, essa água recebe, dependendo da cultura, dependendo do olhar, dependendo do tipo de ciência que investiga. Então, se você já recebeu o e-book, leia ele até o fim, ou caso você prefira, assista primeiro esse vídeo, porque depois você vai ter, então, aí uma visão mais ampla, tá certo? Você pode também acessar o nosso site www.melhoradasaude.com.br, que aparece aqui embaixo desse vídeo. Aliás, aqui embaixo também aparece o link para você que ainda não baixou o e-book, que se chama oito motivos para você consumir apenas água alcalina ionizada. Se você ainda não baixou, se você não baixou ainda, aqui embaixo desse vídeo, na parte escrita, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link, então, para poder baixar o e-book. Não é novidade a gente dizer a frase, mude sua água, mude a sua vida, porque 70% do nosso corpo é água. Imagine, meus queridos, que as moléculas do nosso corpo sejam peixinhos, peixes em um aquário. E se esses peixes estivessem doentes, hein? O que você faria? Você pingaria remedinho na água para melhorar a saúde deles, ou você trocaria completamente a água desse aquário? Então, gente, sendo o nosso corpo 70% de água, você consegue perceber algum sentido em fazer qualquer tratamento de saúde sem melhorar a qualidade da água, sem substituir a água do seu corpo, que provavelmente, não porque você queira, mas por fatores externos, por alimentação, por alguns hábitos que nós não fomos educados, essa água sujou. Então, urge que a gente troque, que a gente substitua essa água do nosso corpo, certo? Tanto a extracelular quanto a intracelular. Você sabia que essa água ionizada, então, também chamada de cangue, de primordial, compara-se às águas das melhores fontes do mundo, seja a fonte de Tlacote no México, a fonte de Lourdes na França, a fonte de Okinawa no Japão, enfim. Ao consumir a água alcalina ionizada, você vai estar tendo acesso, então, às melhores fontes do mundo. Você terá dentro da sua casa uma fonte eletrônica que vai trazer para você grandes benefícios. Então, gente, qual seria, então, o primeiro motivo que eu acabei de falar, né? O nosso corpo é 70% de água. Então, se o corpo, se as nossas células fossem peixinhos, nós não daríamos remédio para esses peixinhos, nós trocaríamos a água do corpo. Esse é o nosso motivo número um. O nosso motivo número dois é a poluição que não para de crescer, seja no Brasil, seja no mundo, gente. Todos os dias milhares de pessoas dão descarga em seus banheiros e, invariavelmente, esse esgoto vai para os mesmos rios onde a gente capta água para beber, para tomar banho, para molhar as plantas, enfim. Nós ainda somos os únicos animais que defecamos e urinamos dentro da água que nós próprios bebemos. Então, alguns rios da Alemanha, gente, a população já tomou cinco, seis vezes a água deles porque essa água vai e volta, né? Então, os recursos hídricos brasileiros, gente, são sistematicamente poluídos, certo? Entre outros, por agrotóxicos, as lavouras, por esgoto hospitalar onde todos os dejetos dos pacientes, os remédios, tudo que é jogado lá, o sangue, né? vai, infelizmente, para esses recursos hídricos, tá bom? O rio Guaíba, aqui de Porto Alegre, só para você ter uma ideia, por exemplo, ele tem uma altíssima contaminação por cafeína e tem uma alta concentração de anticoncepcional feminino na água, né? O que é, assim, um verdadeiro absurdo, né? O rio, o estuário, onde toda cidade se serve para todas as funções, para todas as necessidades, está contaminado dessa forma. Eu nem preciso entrar aqui na questão do rio Tietê, de São Paulo, que hoje é o mais poluído do Brasil, que recebe um dos maiores esgotos industriais e cloacais urbanos que se conhecem no planeta. Então, gente, o ideal mesmo seria nós consumirmos águas de fontes mais puras possíveis. Mas, infelizmente, isso ainda é uma utopia no nosso planeta. Hoje não existe mais água que esteja disponível e que seja total e absolutamente pura. Infelizmente, nós precisamos de tecnologia para resolver o problema. Então, segundo motivo, poluição que não para de crescer. O nosso terceiro motivo, então, é a água de torneira, o fato da água da torneira ser insalubre. Ou seja, de ser uma água não saudável. Então, como se não bastasse, gente, o grande número de contaminantes e poluentes, que eu acabei de falar, né? Nos recursos hídricos, para que essa água possa chegar em nossas casas daquela forma que é explicada na escola, né? Insípida, ou seja, sem gosto, inodora, sem cheiro. Certo? Essas empresas precisam investir pesado em produtos químicos que a gente não imagina. Não é só cloro e flúor, não. É muita coisa. É muito produto químico para decantar, para isso, para aquilo, que não vale a pena aqui e agora a gente entrar no mérito, tá? Entre esses produtos. Então, naturalmente, está o cloro, o flúor, certo? Que são sabidamente tóxicos, tanto para o consumo humano, quanto para o consumo animal ou vegetal, tá? Então, a água de torneira, ela é só aparentemente limpa, mas utilizada diariamente, diretamente, sem um tratamento caseiro, eficaz, né? Sem você tratá-la dentro da sua casa, ela pode ter efeitos indesejados, ela pode ter aí efeitos que você não vai ligar com ela. O hospital não vai associar isso à água, mas a gente sabe que uma água de má qualidade, sendo o nosso corpo 70% de água, só pode construir um corpo também doente. Então, terceiro motivo, água de torneira insalubre, tá bom? Hoje, até mesmo os filtros, gente, têm dificuldade em resolver o problema. A maioria dos filtros já não dá mais conta, né? Então, o motivo número 4, água mineral contaminada. Em tese, gente, a água mineral, ela seria protegida da poluição da terra, né? Por estar em regiões artesianas, mais profundas. Entretanto, aí, os estudos, tanto no Brasil quanto internacionais, mostram exatamente o contrário. Eu tive acesso a alguns documentos que estão aqui abaixo desse vídeo, para você também poder ter acesso, ok? E a gente fica assim, eu que já perdi um pouquinho o cabelo, perco mais ainda quando vejo a situação que mesmo a água mineral, que se nega a passar informações, segundo essa reportagem que vocês vão ver aqui embaixo, uma reportagem seríssima, certo? No mundo todo tem sido encontrado resíduos de venenos, de remédio para câncer, de agrotóxicos, enfim. Como eu dizia no vídeo anterior, não existe mais local no planeta onde a gente possa dizer, ó, que confiável essa fonte, né? Então, gente, o consumo de água mineral não é só um problema de saúde pública hoje. Ele é um problema econômico, né? Na medida que a água mineral pode chegar até 800 vezes o custo, um litro de água mineral pode chegar a 800 vezes o custo de um litro da água da torneira, né? E também, principalmente aí, um problema ecológico, né? Pois essas garrafas dispensadas na natureza estão entre os piores poluentes que a gente possa conhecer e imaginar. Eu não vou, logicamente, aqui deixar de falar no poluente principal, aquele que deriva da garrafa, seja garrafão ou seja garrafa menor. O doutor Lair Ribeiro fala nisso ostensivamente, nessa contaminação que provém do plástico e que é muito semelhante, um produto químico que é muito semelhante aos hormônios humanos, aos hormônios femininos e que prejudica o ser humano a médio e longo prazo de uma forma inimaginável. Aliás, também não vai ser ligado qualquer problema de saúde que você tem, não vai ser ligado naturalmente com esse fato, porque detrás disso existem forças muito poderosas. Então, gente, o motivo número cinco é que os filtros comuns, seja filtro de barro, de parede, não dão mais conta. Filtros comuns não dão mais conta. Esse é o nosso motivo número cinco. Então, gente, na medida que os contaminantes, esses que eu falei pra vocês, na medida que eles aumentam, os filtros mais comuns, como o de barro, o de parede, se tornam cada vez menos eficientes. Certo? Cada vez mais, então, as empresas de água e saneamento precisam captar a água em regiões mais profundas, dos rios, dos lagos, trazendo junto mais poluentes, mais coliformes, fecais, detritos industriais e outros poluentes aí que ficaram lá no fundo decantados. Além disso, gente, as toxinas mais sutis e perigosas, como é o caso aí da dioxina, como é o caso dos agentes petrolíferos, elas invadem esses aquíferos sem pedir licença e invariavelmente chegam à nossa casa. Então, gente, um litro, um filtro caseiro, ele cumpre apenas o papel de purificação básica da água, e muito básica. Um filtro de barro ou um filtro desses de parede, eles oscilam entre 25 e 50 micras. Micra é o buraquinho onde a água passa. E a gente sabe que apenas filtros poderosos, parecidos com aqueles da Emodiades, a 0,1 micra conseguem trazer uma água de qualidade e mesmo assim, vários ingredientes, vários desses poluentes da água não conseguem ser totalmente segurados, mas passam substancialmente, ou seja, passam de uma quantidade tão pequena, tão ínfima, que não chega a prejudicar o ser humano. Então, gente, um filtro caseiro, como eu disse para vocês, ele cumpre apenas esse papel bem básico mesmo, tá? E a evolução dos filtros do planeta é numérica, enquanto a evolução da contaminação é geométrica, tá bom? Esse é o motivo número 5, então, que os filtros comuns não dão conta. O motivo número 6, certo? Para você utilizar apenas água alcalina ionizada, apenas água cangue, apenas água primordial, é exatamente a higiene profunda, ou seja, além de mais adequado em todos os sentidos, seja beber, preparar bebidas, cozinhar, desinfetar, porque a água que sai desses aparelhos, a água ácida que sai desses aparelhos, tem um alto poder de desinfecção, certo? E retirar também substancialmente venenos, agrotóxicos dos alimentos. Essa água alcalina ionizada, ela serve para vários protocolos externos, como, por exemplo, escovar os dentes, para a higiene íntima, para a gente se enxaguar depois dos banhos, para banhos de acento, para escadapéas, para lavagem intestinal e muitos outros protocolos, aliás, a gente está preparando aí um e-book futuro, óbvio isso da gente, certo? Coloca um tubarãozinho para correr atrás de mim que eu vou fazer isso mais rápido para você, que é justamente um e-book sobre protocolos de saúde a partir da água cangue, porque eu sei que você aí que ainda não usa, vai usar, e sei também que você que já usa a água primordial na sua casa e quando eu falo que primordial é sinônimo de canguem, sinônimo de alcalina ionizada, certo? Você vai precisar, então você precisa desses protocolos, ou seja, os vários usos dessa água, certo? Então, gente, essa higiene profunda, que é o nosso motivo número 6, ela diz que vegetais orgânicos, apesar de isentos de agrotóxicos, podem trazer larvas, pequenos insetos, ovos de vermes e muitas outras contaminações biológicas, coisa que a vida e a natureza sempre lidaram com ela e os nossos corpos sabem lidar, certo? Mas quando lavados com água ácida dos aparelhos tecnológicos, esses perigos, então, são eliminados. A água alcalina ionizada do aparelho, ela tem uma grande, ela tem um grande papel interno, enquanto a ácida traz grandes benefícios externos. eu tenho um amigo médico, o doutor Ahmed de Autácea em Brasília, que num dos workshops que eu fiz com ele, ele ensinou algo muito didático, dizendo que Deus fez dois tipos de fontes, as alcalinas para nós bebermos e as fontes ácidas para nós tomarmos banho, tá bom? Então, o nosso motivo número 7 é a retirada exatamente de agrotóxicos dos alimentos, tá? A água alcalina ionizada, gente, em seus altos níveis de ionização, aí 11, 12, pH 11, 12, ela consegue capturar substancialmente nos vegetais de origem convencional os venenos gordurosos da lavoura, os venenos lipos, agrotóxicos lipos, né? E esses venenos, então, quando retirados pela água, vem à superfície e você consegue ver eles boiando. Eles são facilmente detectáveis e dispensáveis. Depois, cuidado onde você vai despejar, tá bom? Então, o Brasil está aí, gente, entre os maiores consumidores de agrotóxicos do planeta. As pesquisas mostram que cada brasileiro consome a média pasme, né? De 7 litros de veneno ao ano. Você que está me assistindo, em 2019, consumiu, se você não tem hábito de orgânico, 7 litros, uma média de 7 litros de agrotóxicos, de veneno. Então, os legumes, as verduras e até as carnes devem ser deixados de molho por um determinado tempo, que nós explicamos nos protocolos, para retirada dos venenos, você deixa esses alimentos, para quem ainda tem o hábito de comer carne, deixa de molho na água alcalina ionizada, aí na faixa de homus e doce, certo? E após cortados, no momento que você for preparar os legumes ou os alimentos de origem animal, antes do preparo, certo? Ou do consumo definitivo, eles devem ser novamente levados aí à água super alcalina. Então, você vê que são dois processos. Primeiro, uma lavagem para retirada externa dos agrotóxicos e depois uma segunda lavada para você tirar os agrotóxicos, os venenos sistêmicos que estão na seiva do vegetal ou no sangue do animal. Retira tudo? Claro que não. Retira substancialmente. Mas é muito melhor. Você vai convir comigo que enquanto mais nós conseguirmos tirar veneno dos alimentos, melhor para nós, melhor para a nossa saúde. mas o ideal mesmo é que a gente consuma na medida do nosso possível só orgânico que a gente desenvolve em casa, grãos germinados, que a gente saiba preparar a horta caseira, alimentos vivos, enfim. Então, o nosso motivo número 7 é que retirada de agrotóxicos dos alimentos chegamos então ao nosso motivo número 8, certo? E o número 8 é economia na saúde, certo, gente? Uma diária hoje num hospital particular no Brasil, eu me refiro aqui a uma diária comum, uma diária de UTI, ok? Ela oscila entre 2 mil e 5 mil reais, certo? Mas você sabe que uma diária independente de UTI no hospital é muito cara, todo tratamento é muito caro, mas o preço das consultas particular, por exemplo, as clínicas, as internações, os remédios, certo? o preço dessas coisas beira o absurdo, tá? Enquanto isso, se você for aguardar o atendimento dos SUS, pode ser que não dê tempo, pode ser que não dê tempo, nós temos hoje no Brasil até bons atendimentos dos SUS, logicamente, para atender a demanda da doença e não para ensinar a saúde, e isso é muito caro para o governo, isso é muito caro para todos nós, mas muitas pessoas não resistem o tempo que o SUS dá para o tratamento das doenças, então, investir em promoção de saúde está sempre as ações menos onerosas, gente, a água produzida por um moderno ionizador, por exemplo, ainda custa muito menos do que a água mineral, eu falava aqui que a água mineral consegue chegar 800 vezes o preço da água de torneira, certo? E a eficiência, a sua eficiência, então, para prevenir e como coadjuvante no tratamento de doenças é absolutamente extraordinária, esse que vos fala experimentou, aliás, esse que vos fala só disponibiliza, só indica aquilo que ele também compraria. Então, meus amigos, meus queridos, além dos oito motivos que a gente aqui falou, só revisando cada um dos motivos para você beber apenas água alcalina e ionizada, o primeiro deles é que o nosso corpo é 70% de água, o segundo, a poluição que não para de crescer, o terceiro, a água de torneira que é insalubre, o quarto, a água mineral contaminada, o quinto, os filtros comuns não dão conta da demanda da água, o motivo número seis, a possibilidade de você fazer uma higiene profunda no seu corpo, motivo número sete, retirada de agrotóxicos dos alimentos, aliás, nós poderíamos, se fosse o caso, acrescentar aqui também o motivo da água alcalina e ionizada em altos níveis também ser possível fazer chá com ela sem precisar ferver a água, se passar com água fria, então, motivo número sete, retirada de agrotóxicos e, finalmente, motivo número oito, economia na saúde, ok? Então, a gente, além desses outros motivos, o fato de você adquirir um equipamento indicado aqui pelo seu servo, pelo seu amigo Alexandre Pimentel, independente de marca, porque eu não trabalho com nenhuma marca e não sou representante também de nenhuma marca, mas indico as melhores marcas que eu conheço para que você não se engane, para que você possa ter uma água de qualidade excelente. Então, quando você baixar o e-book, você vai ter acesso a essas marcas ou, se você olhar agora aqui embaixo na descrição desse vídeo, você também vai ter links onde você vai poder conhecer a minha equipe, onde você vai poder conhecer esses equipamentos, certo? O Alexandre Pimentel tem um amplo conhecimento, graças a Deus, e pesquiso o assunto há mais de 30 anos, que somado às suas formações terapêuticas, o habilitam a orientar e disponibilizar todo tipo de suporte do funcionamento técnico ao protocolo terapêutico. Então, gente, eu ofereço a você que chegou até aqui nesse vídeo uma mentoria, se você quiser conversar comigo, pode também ligar para o WhatsApp que aparece aqui abaixo, aparece em cima também no título do nosso blog, ok? E eu ofereço para você essa mentoria onde eu vou orientar você, inclusive, coisas, detalhes maiores que não estão aqui no e-book, como é, por exemplo, o caso de você conseguir fazer chá sem ferver a água, certo? Então, faça contato com a minha equipe, solicite uma orientação pessoal por celular ou por internet, tá bom? As sugestões, como eu disse, de equipamentos aparecem aqui abaixo na descrição, você também tem aqui embaixo links para algumas reportagens muito importantes, entre elas essa que eu falei sobre a água mineral, aquela que eu falei sobre a água mineral, agradeço muito sua paciência de ter chegado até aqui, agradeço muito o fato de você agora saber que o nosso corpo é 70% de água, que a poluição no mundo não para de crescer, que os filtros não dão conta, que a água de torneira é insalubre, que a água mineral também infelizmente está contaminada, que os filtros comuns não dão conta, que os modernos ionizadores, que a partir da água alcalina ionizada você pode fazer uma higiene profunda, certo? Que essa água retira agrotóxicos dos alimentos e promove uma grande economia na sua saúde e por último você saber que você pode sim ter acesso a essa tecnologia hoje, inclusive com investimento mensal bem baixo, fazendo contato com a equipe do Alexandre Pimentel cujos números de telefone, e-mail, whatsapp, etc., aparecem aqui embaixo, que Deus nos abençoe, tudo de bom, muita saúde, muita paz para você.